Fala, Elite! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre o que? Portfólio, é? Vocês vivem me perguntando lá no Instagram, mandando mensagem, aquela coisa toda. Não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever, ativar o sininho. E é isso aí, roda a vinheta e vamos nessa! Bom, eu preparei cinco dicas para você que precisa criar aí um bom portfólio de social media para poder atingir, encantar, alcançar e prospectar mais clientes. Primeira coisa é não se desesperar. Um portfólio é normal, ele acontece, ele é necessário para todo social media que é atuante, que está querendo atuar no mercado de social media, ser um social media, enfim. Ele é muito necessário. Então não precisa se assustar, eu vou te dar aqui cinco dicas que são super fáceis, tranquilas, não tem nada de outro mundo, não tem um bicho que sai de cabeça. A primeira coisa que você precisa entender é que portfólio, ele é normal para todo social media. Você não precisa ficar enlouquecido. Ai, Walter, eu não tenho cliente ainda, Walter, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu nunca tive resultado com nada, o que eu vou botar no meu portfólio? Você vai entender mais ou menos para que serve um portfólio, tá? O portfólio, ele serve mais para o cliente ter uma noção daquilo que você é capaz de fazer tecnicamente, tá? Então não necessariamente o seu portfólio vai ser algo específico para ele te contratar ou não. Ele vai analisar pelo seu portfólio, obviamente, que ele vai ter ali uma noção, ele vai olhar o que você faz, o que você já fez, vai analisar clientes que você já atendeu, claro. Mas se você não tiver atendido clientes e você quiser colocar coisa lá também, está tudo bem, porque aí ele vai analisar e vai ver o quanto você é bom tecnicamente, e isso pode te desenrolar vários contratos. Então vamos logo para a primeira dica. A primeira dica é, não deixe para fazer o seu portfólio quando você já tiver um cliente. Volta, eu não atento cliente nenhum, o que eu faço, velho? Olha três empresas ali na tua região, tu olha, a empresa A, B e C. Olhou aquelas três empresas, você vai olhar e falar bem assim, poxa, seria legal se eu atendesse eles. Então você vai pegar, vai analisar as redes, vai criar todo aquele processo de prospecção, proposta, estratégia, vai criar uns três postos para cada um e vai dar aquela invertida, vai tentar ir até eles para poder prospectar, que seja, enfim, qualquer tipo de contato. Mas se não der certo, caso não der certo, eles falarem, não, não estão precisando agora e tal, tudo mais, o que você vai fazer? Você só tira o logotipo deles, remove o logotipo, escreve assim, seu logo ali no lugar e deixa no seu portfólio, só para o cliente ver o que você sabe fazer. Então não necessariamente você precisa ter clientes para começar o seu portfólio. Outra coisa é, sei lá, pega a Caixa Econômica, cria três posts para a Caixa Econômica e fala bem assim, posts ilustrativos da Caixa Econômica, que você cria e deixa ali, porque isso é só para o seu cliente ver o que você consegue fazer. Se ele te perguntar, você atende a Caixa, você fala, não, eu recriei algumas publicações para estudar com cunho de estudo. Eu estava estudando, praticando e eu fui lá e criei três postagens para a Caixa Econômica. Isso não é vergonha, isso não é errado, tá tudo bem, são coisas ilustrativas, são imagens ilustrativas só para você ensaiar, para você estudar, para você praticar. Isso não tem problema nenhum. Então a primeira dica é essa, não espera de jeito nenhum, velho. Ah, meu Deus, não tem um cliente, eu tenho que ter portfólio? Tem sim, então não espera de jeito nenhum, tá, de jeito nenhum, o seu cliente chegar, o primeiro cliente chegar para você fazer o seu portfólio. Não, velho, mete o logo, faz seu portfólio logo, deixa ele montadinho, deixa ele bonitinho, porque isso vai te desenrolar muito o contrato, beleza? Segunda dica, escolha uma boa ferramenta para deixar o seu portfólio. Tem muita gente que faz o portfólio lá no Behance, e está tudo bem, você vai conseguir copiar um link, mandar um link para a pessoa, tem gente que faz o portfólio também em PDF lá no Canva, um fato é que você pode fazer ele em PDF no Canva e subir ele também no seu Behance, porque assim ele serve de inspiração, aqueles conteúdos, e as pessoas podem te achar e você fazer parcerias com outros designers, enfim, e isso pode te desenrolar outros contratos. Então o Behance ele é muito bom, mas caso você não queira deixar no Behance, não tem problema você criar um site, por exemplo, na Wix. A Wix é muito fácil de criar um site, você só cria o site para botar seu portfólio, não tem nada, não tem nada, pode até estar com o logo Wix ali, não tem nada de feio nisso. É só para você hospedar o seu portfólio, deixar bonitinho, visualmente legal, para você só copiar um link, mandar para o seu cliente e ele ver. Até porque se você faz ali o seu Instagram, Instagram para social media, você tem que deixar o link do seu portfólio também na sua bio, para verem o que você é capaz de fazer e terem uma noção da sua técnica. Como eu já falei, o portfólio tem essa finalidade, mostrar a técnica, mostrar o que você sabe fazer para o cliente se sentir cada vez mais seguro. Então independente da plataforma que você vai deixar ele ali, guardado, salvo, bonitinho, não tem problema nenhum. Até sem PDF. O que importa é você conseguir mostrar com facilidade para o seu cliente, na facilidade até de copiar só um link e passar. E se você também quiser criar um site para deixar o seu portfólio, não tem problema, é até bom, é positivo de verdade. Um social media ter um site mostra mais profissionalismo. Enfim, então crie o seu site, deixe o seu portfólio lá todo bonitinho e sempre mostrando técnica, nunca esqueça disso. Terceira coisa, não esqueça de colocar sacadas, estratégias, histórias do que está por trás de cada uma daquelas ações. Sei lá, você criou uma promoção para algum cliente que você já trabalha e aquela promoção ali deu super certo, não deixe de colocar, descrever, ah, essa promoção fez meu cliente faturar tantos minutos a mais. Por quê, Valter? Porque quando a pessoa estiver analisando o seu portfólio, ela vai olhar e falar, caraca, isso aqui faz muito sentido. Nossa, aquilo ali é muito bom. Se ele fizesse para a gente, também seria bem legal. Então, isso facilitará a decisão de contratar ou não você como um social media. Então, colocar um pouco dessas sacadas de estratégia, ideias que você contribuiu, como que você contribuiu naquela ideia, isso vai ser muito interessante dentro do seu portfólio. E quando as pessoas forem analisar e elas verem aquilo ali, elas vão realmente olhar e falar, poxa, é disso que a gente precisava, é isso que a gente quer, sabe? E aí fica mais fácil de contratar você. Quarta dica, importantíssima. Velho, isso aqui parece até besteira, mas vocês cometem esses vacilos diretos. Faz o portfólio todo bonitão e não coloca informação de contato. Velho, nem que seja no cantinho, coloca ali teu número do WhatsApp, quem sabe um link direto para o teu WhatsApp, precisou de ajuda, me chama, qualquer coisa, mesmo que chegue no Behance, qualquer lugar. Por quê? Ter a informação de contato vai facilitar, o cara vai conseguir mandar um contato para você no WhatsApp. Tem muita gente que desiste de mandar mensagem para você, só porque acha que vai mandar no Instagram, você não vai responder, ou não tem costume de usar nenhuma outra ferramenta. Agora, se você coloca o link do WhatsApp, ela só precisa clicar e vai direto para o seu WhatsApp para te pedir informação, o cara vai ficar muito bom, simples, fácil de fazer contato. Então, coloque sempre informações de contato no seu portfólio. O mais fácil possível. Se puder colocar clicável, melhor ainda, tá? Então, coloque essas informações de contato no seu portfólio, porque isso vai facilitar com que esses clientes entrem em contato com você e te chamem para um café, para um negócio, para uma reunião, para uma proposta, e quem sabe aí fechar contigo. Quinta e última dica, e nada menos importante, portfólio não é currículo. Portfólio não é para você ficar colocando sua formação, não é para você colocar quantos anos de profissão você tem, nada disso, até uma breve apresentação tua, tipo publicitário, talalalalalala, tipo a minha. Nada de muita coisa, porque senão vai aparecer um currículo, e portfólio não é currículo, tá? Currículo é uma coisa, portfólio é outro. Tem vaga até de social media, dentro de agência, dentro de empresas, que eles vão pedir tanto o currículo quanto o portfólio. Você manda os dois, não é a mesma coisa. Uma coisa é currículo, outra coisa é portfólio. Portfólio é meio como se fosse sua pasta de jobs, então não faz sentido você colocar sua formação, aquelas coisas ali, tá? Então, uma coisa é portfólio, outra coisa é currículo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Eu recebi muita mensagem sobre isso lá no meu direct do Instagram, e eu resolvi trazer esse tema aqui para poder ajudar você. Então, se você tem dúvida ainda de como, enfim, montar o seu portfólio, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar, eu vou responder, eu vou te dar algumas dicas, beleza? Não esquece de dar um like, deixar um like aqui nesse vídeo, que é muito importante para alcançar mais gente, chegar em mais gente, ajudar com que eu cresça aqui no YouTube. Deixar o seu comentário, se inscrever no meu canal, e também ativar o sininho para você ser notificado de todos os vídeos que eu gravo e coloco aqui no meu canal, beleza? Lembrando, nós somos elite do mercado de social mídia, e nos vemos no próximo vídeo.